Olá, é um prazer enorme apresentar a área emergente de modelagem baseada em agente orientada a dados. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como que a gente une a ciência de dados com modelos teóricos para tentar compreender melhor a realidade. Essa é a segunda apresentação principal do evento Academile 2021, e eu sou o Eric Araújo, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras. Também sou criador e coordenador do Laboratório de Informática Comportamental Bilbo e também sou pesquisador visitante na Vrai Universiteit Amsterdam, na Holanda. O tema da nossa interação de hoje gira em torno da integração entre técnica de modelagem baseada em agentes, que é usada em grande parte para estudos teóricos, com a ciência de dados também envolvendo um pouquinho de Big Data, estudos empíricos. Então, para isso, a gente vai primeiro definir o que é a modelagem baseada em agentes, para em seguida a gente falar um pouquinho sobre as aplicações práticas dessa técnica. E aí a gente caminha para o tema central, que é a orientação a dados na criação de modelos teóricos. A gente vai ter um tempinho ainda para mostrar alguns trabalhos e aplicações nesse campo, que eu venho desenvolvendo junto com os meus parceiros e colaboradores. E, ao fim, a gente vai ter o tempo para a interação com o público presente nessa apresentação. Bom, para a gente dar um pontapé inicial, uma das grandes falas do Albert Einstein, Nobel de Física de 1921 e criador da Teoria da Relatividade, essa fala de que a gente não consegue resolver problemas usando sempre a mesma forma de pensamento que a gente usou quando a gente criou os problemas. E essa frase coloca a gente sempre, enquanto pesquisadores, em busca de novas soluções dos problemas enfrentados na realidade. E, assim, apesar do grande entusiasmo com as novas evoluções dentro do campo da inteligência artificial, a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha também, muitas vezes, dependendo do trabalho, quando a gente busca avaliar situações do mundo real, em especial em contextos onde a gente não tem acesso a todos os dados necessários para entender o fenômeno. O campo da modelagem baseada em agentes é recente e o seu uso acaba preenchendo bastante as lacunas deixadas em contextos de pesquisa onde modelos matemáticos e estatísticos acabam se tornando intratáveis pela quantidade de variadas. O uso de simulações computacionais acaba permitindo que a complexidade limitante dos modelos matemáticos seja incluída, tornando os resultados mais realistas. A modelagem baseada em agentes, dentre os inúmeros modelos computacionais que a gente encontra na literatura, essa modelagem ainda é mais útil pela sua principal característica de se preocupar em incluir todos os elementos individuais e de comportamento dos agentes. A gente vai ver isso aí como é feito mais à frente. Então, dessa forma, ao invés da preocupação em representar o estado do sistema completamente, a gente vai desenvolver modelos para os agentes individuais de forma que os agentes possam ter regras que vão determinar os seus mecanismos de tomada de decisão, interação entre os agentes e os outros agentes do modelo e entre os agentes e o ambiente também. Ou até mesmo entre o ambiente e o ambiente, em alguns casos, onde a gente trata o ambiente como um dos agentes presentes no modelo simulacional. Então, dessa forma, a gente tem respostas estocásticas, permitindo que os agentes imitem comportamentos de sistemas complexos, sejam em situações relacionadas às ciências sociais ou até em outras áreas, como biologia, física e outros campos de conhecimento que também se utilizam da modelagem baseada em agentes para a sua atuação. Os modelos baseados em agentes são, então, dessa forma, compostos de entidades autônomas, criadas com regras simples e que vão afetar direto ou indiretamente o comportamento agregado do contexto da simulação. Então, a emergência do comportamento coletivo desses elementos presentes na simulação se dá pela interação e pelas regras criadas pelo programador ou pelo pesquisador, no caso. Um exemplo clássico é o exemplo do modelo de Boyd, que é um modelo proposto em 1987 pelo Craig Reynolds, a partir da observação do movimento dos estorninhos, que são pássaros que voam em bandos. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esses vídeos na internet, onde você tem um grupo de pássaros que acaba formando uma nuvem de pássaros e eles formam de maneira um pouco aleatória, mas eles voam de maneira aleatória, mas eles voam sempre em bando, né? Então, você tem ali uma sincronia no movimento dos pássaros, que vai acabar, inclusive, gerando uma dança ali dos pássaros no ar, que é até bonito de assistir. Mas o Craig Reynolds, observando esse fenômeno, ele modelou, ele estabeleceu as regras que definem o voo dos pássaros de forma a manter o grupo coeso, sem colisões. Então, apesar da quantidade de passagens ser muito grande, eles não colidem, né? E voando no mesmo sentido, a fim de replicar o comportamento dos pássaros. E esse modelo que ele fez, ele tem três regras simples. Ele entendeu que não existia um agente central, né? Não existe um pássaro que é líder de todo mundo. Todos os pássaros, eles tomam as decisões de forma individual, baseado na distância que eles estão dos outros pássaros, no sentido que os outros pássaros que estão no entorno daquele passarinho ali estão tomando, né? E aí, por meio dessas regras, o movimento, o padrão de voo, ele acontece em forma de nuvem, né? Esse modelo, ele foi usado, né? Inclusive, em filmes, rolho de anos. Então, a gente tem o Batman Returns. Tem a cena do Bruce, quando ele cai no poço e os morceguinhos, eles começam a voar em torno dele em si. O modelo gráfico, né? O modelo matemático para geração gráfica dos morcegos, ele utiliza esse modelo de boide aí, que é um modelo bastante interessante e que dentro da área de modelagem baseada em agentes também é bem utilizado, tanto didaticamente, né? Quanto para estudos aí na área de biologia. O que interessa aqui para a gente é que a simplicidade dessas regras criadas, né? Nos modelos baseados em agente, geralmente permitem que os pesquisadores descubram padrões não triviais de serem previstos apenas observando regras individuais. Então, muitas vezes, quando você quer estabelecer um comportamento emergente ou um comportamento coletivo, se você tentar analisar o todo de uma vez só, a quantidade de variáveis pode ser grande e aí pode tornar o problema intratável. Mas quando você estuda o indivíduo e como que aquele indivíduo toma as decisões e você passa a modelar o indivíduo, grande parte das vezes você consegue observar o padrão emergente coletivo de todo mundo. E esse comportamento emergente, ele permite descobrir os pontos de convergência nos modelos a partir do qual, por exemplo, uma multidão reunida pode passar a se comportar de forma violenta numa manifestação, ou pode definir, por exemplo, a partir de que ponto a distribuição desigual de recursos pode gerar guetos, favelas, levar ao aumento de violência na sociedade, ou até mesmo estabelecer, por exemplo, quando casos de uma doença, eles geram uma pandemia, por exemplo. Qual que é o momento que você já sabe que uma pandemia pode acontecer a partir dali? Todos esses modelos, eles podem ser gerados teoricamente, a partir de conhecimentos prévios, claro, e simulados computacionalmente, usando o que a gente vai chamar de ABM aqui, que vem de Agent-Based Models, mas são modelagens baseadas em agentes que a gente está acostumado aí. Então, assim, mas qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem do uso da modelagem baseada em agentes? A primeira vantagem é a possibilidade de você visualizar graficamente os comportamentos dentro do modelo. Então, você consegue observar os comportamentos individuais de cada agente dentro do modelo. As ferramentas disponíveis que a gente tem para a criação de modelos baseados em agentes, ou os ABMs, como a gente vai falar daqui para frente, essas ferramentas, elas permitem que a gente consiga definir cores para as regiões, para os agentes, bem como a possibilidade, inclusive, de incluir informação geoespacial, que vai permitir ao pesquisador avaliar os resultados a olho nu. Então, é uma grande vantagem em relação aos modelos puramente matemáticos ou estatísticos, que, claro que alimentam a gente com informações importantes, como gráficos e números, e que são de extrema relevância para uma análise substancial da pesquisa que você está fazendo, mas as ABMs, elas vão acrescentar aspectos gráficos. Então, é como se a gente estivesse vendo a simulação acontecendo dentro de um universo criado computacionalmente. Outra vantagem aí vai ser o custo e o tempo para a execução das simulações em relação a experimentos do mundo real. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de experimentos dessa área. E há um grande interesse atualmente em estudos na área de ciências sociais, usando informática comportamental, simulação, modelagem, para entender alguns fenômenos aí. Então, para não dizer, a gente tem essa vantagem da questão de você poder executar computacionalmente de forma mais rápida, e isso para não dizer da impossibilidade de alguns experimentos serem executados. Então, não sei aí, para quem assistiu The Office, a gente tem o nosso querido Dwight Schrute, que é um dos personagens mais icônicos da série, e tem um episódio específico que ele resolve mostrar para os colegas a importância do treinamento contra o incêndio, para evacuação. E aí ele faz a simulação real. Então, ele bota fogo na lixeira, ele tranca as portas e impede que as pessoas se evacuem pelos lugares que elas acham que é o local certo, e aí ele acaba causando um acidente. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é que muitos experimentos que a gente possa se interessar dentro da pesquisa, eles podem ser impraticáveis do ponto de vista ético. Então, você não pode simular, por exemplo, simular um ataque terrorista. Como que você simula um ataque terrorista, ou um prédio pegando fogo, ou uma floresta pegando fogo. Então, são situações onde a modelagem computacional atende muito bem, e ela vai suprir essa lacuna aí. Então, algumas áreas, elas já se utilizam de modelos baseados em agentes para estudos e tomadas de decisões, a gente vai falar bastante aí. Mais especificamente, eu venho trabalhando com modelagem de contagem social já tem alguns anos, e incorporado dados à medida que os modelos vão amadurecendo. Então, dessa forma, eu deixo aí fazer o meu marketing pessoal, deixo a sugestão do meu trabalho aí, o Contagious, que é o meu livro-tese, onde eu apresento os modelos que eu utilizei para poder fazer a análise de contágio social de comportamento na área de saúde. Então, comportamentos saudáveis e alguns trabalhos também na área de redes sociais e política. Outros livros também vêm sendo publicados na área aí, com modelagens na área de competição entre partidos políticos. Então, esse livro aí, o Party Competition, é na área de disputa política dentro do Congresso, por exemplo. A gente tem livros na área de economia, também usando modelagem baseada em agentes, estudos na área de sonegação de impostos, onde modelos são feitos para predizer a quantidade de sonegação de imposto a partir das relações, e a partir do que a Receita Federal, acredito que dos Estados Unidos, porque o livro é americano, a partir do que de estudos na área de sonegação de impostos. A gente tem livros também na área de modelagem geoespacial, e esse livrinho rosa aí do lado direito é um livro que eu participei também, que é um livro que estuda modelagem baseada em agentes, voltando aí para a área de criminologia. Então, a gente fez testes de teorias criminais, e a gente usou dados, inclusive, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco na apresentação. Então, aqui a gente tem, eu tirei aqui, escolhi quatro trabalhos na literatura, quatro artigos, que ajudam a gente também a entender como que esses trabalhos vêm sendo desenvolvidos e o quanto que é abrangente o uso de modelagem baseada em agentes. Então, no campo da segurança pública, a gente tem estudos teóricos voltados para criminologia, e boa parte desses estudos, eles buscam replicar o comportamento de criminosos em cenários computacionais, e a intenção aí é de entender como que o ambiente, por exemplo, afeta as tomadas de decisões do ofensor. Então, os estudos visam, por exemplo, auxiliar os órgãos de segurança pública na distribuição do contingente policial, então, de forma a diminuir as chances de crime, ou de propor mudanças na arquitetura urbana, baseando em conhecimentos relacionados ao quanto que o ambiente pode aumentar a chance do criminoso ser bem-sucedido quando ele vai tentar cometer um crime, por exemplo, um roubo ou qualquer tipo de crime. E mais à frente a gente vai falar de um dos trabalhos que eu desenvolvi utilizando os dados da Polícia Militar de Minas Gerais para replicar o padrão temporal dos crimes aqui em Lavras, que é a cidade onde eu trabalho e a gente usou aqui como um estudo de caso. A gente tem aí o trabalho da Elizabeth Roth, que usa a teoria da atividade de rotina para poder simular e discutir os resultados a fim de enriquecer o conhecimento no assunto a partir do modelo conceitual. Esse é um artigo teórico, onde os agentes simulam os cidadãos e os criminosos e eles foram criados com fatores como, por exemplo, a presença do guardião no lugar, o tempo fora de casa que a pessoa fica e a motivação do criminoso para poder executar o roubo ou não. Então, tem as variáveis lá. É um artigo bastante interessante, mas puramente teórico. Dentro do contexto militar de exército, a gente tem o trabalho do USELP-1, que vai usar a modelagem baseada em agentes para simular comando e controle em um grupo de infantaria. Então, comando e controle é um processo, é um processo e estrutura que vai permitir aos comandantes se informarem sobre a situação e tomar decisões a partir das várias possibilidades que são apresentadas a ele. Então, ele leva em consideração, por exemplo, a situação do inimigo, a situação das forças aliadas, leva em consideração fatores como o ambiente, como o terreno, o clima, obstáculos, tempo disponível, entre outros fatores que vão afetar a tomada de decisão do comandante no cenário de guerra, por exemplo. Os resultados desse trabalho ali, eles mostraram que o treinamento, que seria a forma empírica de aprender sobre as operações militares, ela não é a única e talvez nem a melhor forma de construir um mecanismo eficiente para a tomada de decisões. Então, o uso de modelagem baseada em agentes acaba gerando outras possibilidades de análise de vários cenários e de escolha de estratégias de forma a otimizar, por exemplo, a tomada de decisão dos comandantes. Na parte de formação em sociedade, a gente tem o trabalho do Sayad, que é um trabalho de 2016, onde ele tem um estudo que usa também as ABMs orientadas a dados, então, esse é um trabalho que ele tem dados, ele inclui dados no trabalho e os autores desse trabalho apresentam um modelo que avalia o impacto dos fatores socioeconômicos nas decisões individuais que se relacionam à formação familiar. Então, mais especificamente, os agentes do modelo criado ali, eles vão decidir quais são os parceiros que são mais adequados para formar a família e o momento da transição para casamento e essas coisas todas. E aí, os autores usaram dados demográficos das décadas de 90, 2000 e 2010 para estabelecer a probabilidade de cada faixa etária se casar dentro de cada geração e aí o estudo tenta se aprofundar nos motivos que levam as pessoas a se casarem mais velhas. Então, a gente sabe que as pessoas casam mais velhas hoje do que na década de 90, de 80 e assim por diante e a ideia também do trabalho é, inclusive, encontrar o ponto de convergência onde políticas públicas possam, inclusive, ser criadas para alterar essas dinâmicas familiares. Então, é um estudo bem interessante também. Ele é teórico, mas ele usa dados para validar e para mostrar que o modelo tem uma convergência com a realidade. E na área de saúde, a gente tem o trabalho do Hunter e a gente está no meio de uma pandemia. Se não fosse por causa dessa pandemia, provavelmente vocês não estariam assistindo o meu vídeo gravado, vocês estariam me ouvindo ao vivo em pé numa mesma sala com vocês, mas por conta da pandemia a gente teve um boom de modelos baseados em agentes na tentativa de simular vários contextos de transmissão do vírus. E mesmo antes da pandemia a gente já tinha modelos epidemiológicos que já eram utilizados para poder verificar vários cenários, inclusive modelos de transmissão de chikungunya, de dengue e de outras doenças que já vieram antes. E o estudo do Hunter, esse de 2019, ele é mais um dos trabalhos recentes que usa dados também para simular epidemias de doenças infecciosas. E esse trabalho, os autores ali partem do pressuposto de que os fatores como nível de vacinação, imunidade, densidade populacional, a pirâmide etária da população, essas variáveis vão determinar que dimensão que a pandemia vai tomar. E o trabalho foi calibrado usando dados públicos de uma pandemia transmitida pelo ar em uma cidade irlandesa. O modelo foi testado para uma pandemia de sarampo que aconteceu em 2012 na cidade de Shul lá na Irlanda. E depois as simulações foram feitas em 33 outras cidades com características diferentes. para verificar se as variáveis mais básicas, se elas seriam os fatores que estariam determinando se o vírus se espalharia mais ou não. E ele mostrou que isso não ocorre. É um estudo bem interessante. Quem tiver interesse em quem trabalhar nessa área, vale a pena dar uma investigada. Bom, o paradigma das ABMs, da modelagem baseada em agentes, ela também é conhecida como aquele paradigma onde você tem modelos simples, mas que desafiam os cientistas por conta da complexidade dos resultados obtidos. Então, a gente está acostumado com pesquisa, por exemplo, onde o começo é mais simples, é um trabalho mais braçal de coleta de dados, de tratamento dos dados, e aí depois quando você vai analisar, na verdade, o trabalho começa complexo, porque o tratamento dos dados é muito complexo, a escolha das variáveis, a definição de quais variáveis podem ser utilizadas nos modelos, e geralmente as análises já são diretas, então você roda o modelo e você analisa a acurácia, o F-score e os outros parâmetros que você julgar importantes para aquele modelo. Na modelagem baseada em agentes, a gente inverte a lógica, então geralmente os modelos são simples, a gente cria regras simples para os agentes, mas as análises são bastante complexas, porque a cada variável que você adiciona no modelo, você tem mais uma coisa para poder analisar, então os comportamentos emergentes, eles são comportamentos inesperados, que muitas vezes acontecem na simulação, e é muito comum nesse tipo de trabalho que novas hipóteses elas surjam no processo de análise, porque você começa a observar fenômenos que você nem tinha pensado, então o comportamento coletivo que surge a partir dos indivíduos, ele acaba te surpreendendo muitas vezes. como eu já disse anteriormente, os agentes recebem regras simples e específicas que são relacionadas ao contexto do estudo, então por exemplo, se é um modelo para avaliar roubo de rua, a gente vai ver um exemplo, a gente tem regras que vão definir como que o assaltante decide se ele comete o crime ou não, bem como decisões de movimentação no espaço para buscar uma oportunidade de ação. já os cidadãos por exemplo, eles vão tentar se movimentar com o objetivo de chegar onde eles querem chegar, então às vezes o cidadão só quer chegar no trabalho ou quer chegar na escola ou quer ir para o shopping fazer compra, mas as regras por exemplo para os cidadãos elas estão relacionadas mais à atenção que as pessoas dão ao trajeto, então por exemplo, se tiver uma região onde o ambiente ele é mais escuro ou onde haja um maior risco de assalto onde a pessoa se sinta menos segura ela vai tentar não passar por aquele local por exemplo, então como a gente pode ver muitas vezes dentro do modelo você tem dois agentes diferentes com objetivos totalmente opostos, então o objetivo do ladrão por exemplo, o que é um objetivo ótimo para o ladrão que é um local propício para cometer o assalto para o cidadão é o contrário, ele quer evitar aquele local de qualquer maneira porque ele não se sente seguro ali naquela região, então o que representa oportunidade para um acaba sendo risco para o outro, então dessa forma a análise sobre o quão seguro é um cenário por exemplo vai depender de vários fatores, inclusive pode gerar uma análise que vai extrapolar os dois agentes apresentados integrando o espaço físico, a densidade demográfica, a movimentação dos policiais e aí isso aí vai tornar a análise mais e mais complexa. Outros exemplos de situações onde o comportamento micro afeta o macro são, por exemplo, na divulgação de novas informações na internet, no uso de mídias sociais por exemplo, para a organização descentralizada de movimentos sociais. Um outro exemplo prático e a gente vê muito comumente são modelos de evacuação de locais em casos de perigo, para modelar o comportamento das pessoas em uma situação de evacuação a gente tem que considerar métricas simples, por exemplo, a distância até a saída mais próxima, a idade da pessoa para ter uma ideia do quão rápido a pessoa vai se locomover e apesar dessas regras serem simples a gente ainda tem outros fatores que tem que ser considerados por exemplo, se a saída mais próxima tiver bastante entupida de gente o agente pode considerar que uma saída mais vazia e mais distante pode ser uma alternativa melhor. A gente também tem que levar em conta por exemplo que o comportamento coletivo famílias vão tentar se manter juntas principalmente se a gente tiver criança no local ou então a gente pode considerar o estado de pânico que pode fazer com que as pessoas não consigam se locomover ou tomar decisão caso não tenha uma sinalização adequada. Todas essas regras elas são simples de serem implementadas mas já não é tão trivial saber como será o resultado da simulação. Vamos ver outro exemplo então no caso do transporte. A gente pode considerar comportamentos emergentes em sociedade a partir de regras simples que alteram o comportamento coletivo no que diz respeito ao acesso aos diferentes meios de transporte. Então campanhas que incentivem as pessoas a pedalar ou mesmo uma política dentro do campus universitário por exemplo que bane os carros então os carros estão banidos não podem entrar. Pode alterar completamente o panorama dos meios usados para ir para a universidade e aí os modelos nesse caso eles vão considerar o meio de transporte atual de cada agente os benefícios e prejuízos causados pela mudança se a pessoa muda do carro para a bicicleta ou se muda do carro para o transporte público e aí esse cálculo ele pode ser simples apenas considerando por exemplo o custo financeiro o tempo de deslocamento para cada agente mas também pode ter que levar em conta o que a gente chama por exemplo de contagem social o que é isso? Então por exemplo os meus colegas de classe passam a usar a bicicleta ao invés do carro e aí então eu tenho um fator motivador a mais para que eu passe a usar a bicicleta também quando eu vejo os meus colegas todos usando a bicicleta então esse tipo de comportamento emergente nesse cenário ele pode ser inclusive imprevisível e até mesmo contradizer as primeiras hipóteses feitas apenas usando a intuição na hora de você estudar esse tipo de modelo o uso de modelo baseado em agentes também aplicado em contextos de desastres eu já falei algumas coisas aqui em relação a isso e esses desastres podem ser naturais ou causados pelo homem no caso de queimadas por exemplo a gente pode modelar o bioma e aí a partir do clima estabelecer os riscos de queimada para determinadas regiões ou até mesmo estabelecer intervenções na paisagem natural que proteja as pessoas em caso de queimada nas épocas mais secas então as regras podem envolver a distância entre as áreas com mata probabilidade de espalhamento do fogo enquanto as análises elas podem buscar pontos de convergência onde as alterações na densidade da mata ou abertura de áreas sem mata entre uma área e outra possam reduzir o alcance das queimadas então como visto os modelos baseados em agentes eles apresentam objetivos convergentes com outros experimentos computacionais que são o de predizer novos casos ajustar parâmetros do modelo para otimização dos resultados e bem como a necessidade de se calibrar o modelo com dados reais e aí assim apesar da predominância de modelos teóricos na literatura dos ABMs já chegou o momento e esse momento já passou na verdade a gente já está tendo um aumento enorme no número de trabalhos nesse sentido mas chegou o momento onde a quantidade de dados disponíveis sobre comportamentos opiniões e sentimentos já não tem como mais ignorar esses dados na hora que a gente constrói modelos e na hora de validar esses modelos então o que antes era inacessível agora já não é mais a inclusão desses dados em modelos teóricos acho que a gente está num evento onde tem muita gente de banco de dados isso aqui fica até meio maçante mas a inclusão desses dados em modelos teóricos é um reflexo no aumento do uso de smartphones na crescente produção de dispositivos móveis do uso de sensores smartwatches e por aí vai então esses dados que antes eram de muito difícil acesso hoje eles já são encontrados em base de dados públicos com informação suficiente para alimentar as partes dos modelos teóricos que antes eram totalmente baseados em aproximação estimativa ou então num conjunto de dados muito pequenos então além de alimentar os modelos é possível integrar modelos baseados em agentes com sistemas de aprendizagem de máquina por exemplo como a gente vai ver daqui a pouquinho então aí a gente chega num ponto mais importante para a nossa palestra que é como a gente pode integrar modelos abstratos e teóricos com modelos empíricos que se utilizam de dados para identificar padrões como é o caso dos algoritmos de aprendizagem de máquina ou como que a gente pode usar dados para construir parte dos modelos abstratos e é isso que a gente quer ver aqui a gente quer combinar essas duas coisas e o que vem sendo desenvolvido mais recentemente com grande sucesso é o que a gente chama de data-driven agent-based models que eu traduzi aqui é uma tradução minha modelos baseados em agentes orientados a dados essa integração entre o empirismo e a abstração dos modelos é um passo muito importante principalmente nas áreas de conhecimento onde os dados sozinhos não dão conta de explicar ou elucidar alguns fenômenos bem como para áreas puramente abstratas que carecem também de uma base empírica para alimentar atributos do modelo ou regras a partir do que já se sabe dentro do contexto e inclusive para validar os próprios modelos teóricos a gente tem muito modelo teórico que nunca teve nenhum esforço na área de validação e com a presença dos dados hoje isso se torna mais possível então vamos passar agora a falar um pouquinho sobre como que esses dados são usados dentro da modelagem baseada em agentes e aí antes disso é importante a gente observar que esse orientado a dados significa que a abordagem na hora que a gente faz os modelos baseados em agentes ela deve sempre priorizar o uso de dados empíricos em todos os passos da modelagem onde for possível então quando a gente fala que o modelo agora ele é orientado a dados a gente está falando que onde puder ser utilizado o dado ao invés de intuição que a gente coloque os dados o Kavak e os colegas dele que é o trabalho da onde eu vou apresentar boa parte da teoria aqui da metodologia eles classificam os dados usados nas modelagens baseadas em agentes em quatro categorias então a gente categoriza esses dados em quatro tipos então a gente tem dados gerados ou que alimentam os modelos que podem ser qualitativos ou quantitativos aí no caso dos dados qualitativos geralmente regras são geradas a partir da avaliação de textos imagens ou outros dados que não se traduzem diretamente em números os dados quantitativos por sua vez eles são dados objetivos que podem se relacionar a atributos dos agentes ou do ambiente podem ser discretos ou contínuos então a idade dos agentes é uma quantidade discreta a renda da pessoa pode ser tratada de forma contínua ambos os tipos de dados aí no caso são encontrados em várias bases de dados públicos então a gente usa muito censo demográfico e são utilizados em modelos puramente teóricos ou empíricos outra informação importante referente à repetição das medidas durante a coleta dos dados isso é muito interessante na construção dos modelos porque isso determina se é possível você verificar mudanças temporais dos dados empíricos no caso histórico se eles forem medidas múltiplas em vários momentos distintos da coleta os tipos de repetição de dados podem ser de uma vez apenas são snapshots um snapshot ou repetidas vezes onde você tem vários snapshots esses dados são usados para inicializar o modelo a gente usa muito dado para inicializar o modelo e potencialmente para validar usando as medidas futuras para definir se o modelo está seguindo a tendência observada nos dados temporais eu já fiz alguns trabalhos nesse sentido na questão do uso de drogas onde a gente tinha uma série temporal onde a gente sabia ao longo do tempo quais pessoas passaram a usar drogas e as amizades são estudos bastante interessantes e muito ricos na literatura além disso a gente tem que considerar se os dados são longitudinais ou seja se os dados são referentes às mesmas pessoas então se você coletou os dados múltiplas vezes das mesmas pessoas entrevistadas em amostras distintas dessa forma então a gente pode estabelecer por exemplo se é possível a gente analisar o negócio no nível micro no nível do indivíduo ou se a gente consegue analisar só no nível populacional o impacto do modelo vai se referir ao impacto que os dados vão ter no modelo em relação a como eles são usados então a gente tem impacto na inicialização então o cenário inicial que você cria você pode alimentar com dados então vai ter impacto na inicialização na estrutura nas modificações ou na geração de estrutura no caso da inicialização não existe um impacto direto no modelo apenas nos valores iniciais que vão ser atribuídos aos agentes e ao ambiente no caso da modificação de estrutura a gente está falando aí de mudanças planejadas no modelo como alteração da forma por exemplo que gera a renda anual de um agente e aí a gente pode por exemplo usar um modelo de regressão linear para definir a renda da pessoa e isso vai alterar a renda da pessoa na medida que o modelo for rodando já a geração de estrutura é o que ocorre quando a estrutura do modelo é criada a partir do zero então aí a gente não consegue nem rastrear as mudanças o caso onde por exemplo o impacto dos dados é maior porque os dados são usados para inicializar eles são usados desde a inicialização até a geração da estrutura do modelo e aí por último a gente tem que avaliar a consideração do agente o que a gente quer dizer com a consideração do agente como que os dados são inseridos no modelo se a gente está inserindo os dados em nível populacional ou em nível individual no caso populacional os dados geralmente vão envolver valores agregados com distribuição de probabilidade ou porcentagem descrevendo as propriedades de um grupo de agente então por exemplo o censo é um dado em nível populacional então eu sei a média de idade de um grupo de pessoas num setor sensorial específico mas eu não tenho a idade de cada indivíduo que foi entrevistado pelo censo então nesse caso a gente tem uma média geralmente a gente tem uma média um desvio padrão e a gente usa esses valores para distribuir as idades entre os agentes é o tipo mais comum de dados presentes nas pesquisas apesar que a gente está tendo avanços recentes na coleta individualizada dos dados e que certamente vai tornar cada vez mais plausível modelos que consideram os agentes individualmente quando eles alimentam os atributos então a área de análise de big data ela vai lidar com o processo de coletar esses insights úteis dos dados em larga escala que a gente está num evento onde tem muita gente que conhece sobre o assunto mais até do que eu mas esses dados esses insights geralmente são de fontes que geram os dados em tempo real então quando a gente fala de big data a gente normalmente está falando de dados em tempo real também no intuito de desenvolver uma compreensão por exemplo de um fenômeno do mundo real buscando tomar a melhor decisão esses insights na área de comportamento humano eles vão apresentar uma grande utilidade para as ABNs então estudos que definam comportamentos individuais características humanas de comportamento podem ser muito utilizados para atribuir valores aos agentes bem como criar regras comportamentais também então dados das redes sociais das mídias sociais Facebook Twitter podem ser usados para alimentar por exemplo os traços de personalidade de um modelo que vai lidar com contagem social por exemplo então os traços de personalidade da pessoa pode ser abertura a novas experiências expressividade da pessoa esses traços podem ser extraídos a partir de postagens na mídia social que vão passar por um algoritmo de aprendizagem de máquina os dados vão ser tratados e essas informações vão ser usadas para definir por exemplo as características dos nossos agentes no modelo então dados de mobilidade urbana também podem ser amplamente usados para definir trajetos e destinos das pessoas a partir desses trajetos a gente consegue modelar para onde as pessoas vão ou qual o trajeto que elas tomam usando dados georreferenciados por meio de estudos usando a aprendizagem de máquina a gente pode estabelecer esses padrões de mobilidade e aí o bacana aqui o CAVAT junto com os colegas dele eles propuseram em 2018 um modelo para integrar dados aos modelos baseados em agentes que parte da escassez de trabalhos na área e do crescente interesse no tema então eu uso muito essa abordagem é uma abordagem que nas minhas pesquisas está bastante presente e essa metodologia proposta aqui vai permitir qual que é o objetivo é criar regras comportamentais no nível dos agentes a partir dos dados então o objetivo é basicamente esse então em um nível mais alto como a gente está vendo aí a gente tem a visão contextual do método que é composto de quatro elementos como a gente está vendo nos slides e aí o modelo conceitual é onde a gente tem a descrição do modelo em forma de textos diagramas a fonte de dados é o sistema que gera os dados para serem usados pelos agentes e o sistema de geração de agentes orientados a dados é a parte principal do método que pega os dados e o modelo conceitual e cria agentes orientados a dados e aí por fim a simulação vai rodar os cenários pré-definidos usando os agentes gerados o modelo conceitual deve atender aos requisitos básicos de qualquer modelo baseado em agentes ou seja tem que ter um objetivo os tipos de agentes com seus atributos e comportamentos e tem que ter um ambiente e as variáveis também as fontes de dados elas podem ser repositórios online APIs para streaming sob demanda dados gerados por dispositivos móveis sensores software o que for útil pode ser usado esses dados disponíveis devem oferecer informação no nível do agente para que os atributos se as regras sejam criadas e as regras de tomada de decisão dos agentes geralmente dependem de uma série histórica de dados com a informação das interações prévias entre os agentes e outros agentes no ambiente subindo um pouquinho mais o nível aqui o nível mais alto de detalhes a gente tem o sistema gerador do agente orientado a dados então nesse sistema a preparação dos dados vai cobrir toda a parte de aquisição dos dados até o uso dentro do método que a gente está apresentando aqui então nesse caso aqui por exemplo pré-processamento de dados a gente tende a seguir o processo KDD que já é um método estabelecido na literatura e aí as operações vão envolver limpeza de dados transformação e tratamento dos dados com ruídos tratar dado faltante e outras coisas outliers e outras coisas do tipo o dado tratado vai ser então armazenado como parte dos dados do agente e o processo de treinamento e ajuste dos atributos ele é um passo opcional que ocorre quando pelo menos um atributo do agente precisa ser inicializado com base na dispersão entre a população do mundo real e aí nesse caso a gente se utiliza a gente usa uma amostra de dados da população para treinar o modelo de aprendizagem de máquina ou para ser ajustado caso seja usado um modelo matemático e o modelo treinado ele vai passar a ser usado no repositório para inicializar o atributo a partir de então por fim a gente tem aí uma visão individual da criação do agente onde os processos de geração dos atributos e do comportamento são definidos e aí nesse passo os dados coletados no início do processo são filtrados e distribuídos em dois fluxos como vocês podem ver o fluxo de cima que é o fluxo dos atributos e o fluxo de baixo que é o fluxo dos comportamentos e aí os dados dos atributos são usados para definir os atributos dos agentes e os dados do comportamento são usados para definir as regras e o mecanismo de tomada de decisão do agente no fluxo de atributos as etapas de organização e transformação dos dados e extração dos valores dos atributos eles vão ter três diferentes usos que você pode fazer deles você pode usar para inicializar diretamente os atributos a partir de dados então idade e gênero do agente você pode simplesmente atribuir o valor eles podem ser usados por uma transformação baseada por exemplo em tabela então você pode por exemplo pegar a idade e passar a ser uma faixa de idade o cara tem 31 anos então está entre 30 e 39 anos por exemplo e o terceiro uso seria no caso as etapas seriam usadas para inicializar baseado no modelo os valores que seriam transformados para alimentar por exemplo um algoritmo de aprendizagem de máquina ou um modelo estatístico que vai acabar desencadeando o atributo no fim das contas o atributo ele é definido pelo modelo que você criou e aí já na criação das regras de comportamento que seria a parte de baixo do fluxo os dados dos comportamentos vão prover informações das ações humanas como compras cliques postagens depende do contexto os dados vão ser utilizados para que cada ação se torne um registro na base de dados que estão sendo usados para treinar o modelo de aprendizagem de máquina na etapa de aprendizado de padrões então nessa etapa de aprendizado de padrões você tem os modelos de aprendizagem e o modelo gerado ele é então encapsulado como se fosse uma função e alocado ao agente por meio de regras de comportamento criadas e aí no último passo que é o gerar agente esse quadradinho à direita superior o modelo o programa criado ele vira um esqueleto um template do modelo conceitual do agente os atributos são inicializados com os valores da etapa de organização dos dados e os comportamentos eles vão ser uma mistura das regras do modelo conceitual com as regras que vem do modelo de aprendizagem de marco então gente compreendido a proposta compreendida a proposta de integração dos dados em modelos conceituais baseados em agentes eu vou dar alguns exemplos aqui alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo recentemente e a gente vai falar basicamente de dois trabalhos um envolvendo segurança pública e o outro envolvendo a saúde pública então o primeiro é referente aos padrões de roubo de rua em Lavras e o segundo é referente ao espalhamento da Covid-19 em contextos de desigualdade social para o primeiro trabalho que eu vou apresentar a gente se utilizou de dados da Polícia Militar de Minas Gerais e de dados do censo demográfico da cidade de Lavras enquanto para o trabalho da Covid a gente se utilizou do censo demográfico do Rio de Janeiro dados do desenvolvimento da doença então a gente tinha dados da própria OMS do Ministério da Saúde referentes a como o vírus se desenvolve e a gente também tem dados socioeconômicos da região estudada que foi a região de Copacabana Ipanema e o complexo do Pavão Pavãozinho e também alguns dados da base do Ministério da Saúde sobre infraestrutura hospitalar a gente tem vários parceiros com a gente o Exército do Ministério da Defesa o NBLMCC e a VU que é a Universidade de Amsterdã queria agradecer vou deixar o agradecimento aqui para a galera Marisa o Rademacher o Zé e a turma toda que participou do processo desculpa se eu esqueci alguém o Pé tem mais gente se eu esqueci alguém vocês me desculpem o professor Cristiano e os estudantes também que ajudaram a gente no processo o primeiro trabalho ele é um trabalho que inclusive está naquele livro que eu comentei anteriormente é um trabalho que busca a gente tentou replicar os padrões de roubo de rua em Lavras então a gente criou o mapa do centro da cidade que é onde se concentra a maior parte dos roubos de rua a gente obteve os dados da polícia com os dados temporais de 2014 a 2017 ali no caso que são os dados que a gente está utilizando e aí a gente fez o processo de limpeza dos dados de tratamento dos dados e aí a gente usou os dados do censo demográfico para alimentar a população de Lavras então a gente criou o número de cidadãos na simulação de acordo com a população de Lavras a gente definiu que uma quantidade de assaltantes uma quantidade de criminosos que a gente iria inserir dentro do modelo e a gente tem aí o mapa vocês estão vendo aí o mapa tem as ruas que é por onde as pessoas transitam e aí esse fluxo de pessoas ele muda de acordo com a hora do dia também a gente criou um modelo teórico então a gente alimentou com dados demográficos os agentes inicialmente e a gente criou um modelo teórico para poder representar como que o roubo acontece então a gente leva em consideração por exemplo a localização então a gente tem a densidade o número de pessoas naquele local e o nível de iluminação que vai determinar a atratividade daquele local para o assaltante e aí essa atratividade vai afetar o nível de atenção também das pessoas e se uma pessoa já se a pessoa foi assaltada recentemente ela tende a ter uma atenção maior por isso que tem um loop ali e você tem a motivação do assaltante então o assaltante ele recebe como informações a motivação que ele tem então o assaltante não comete 20 crimes um atrás do outro quando ele comete um crime ele geralmente ele pode se dar por satisfeito pela quantidade subtraída e ele leva em consideração a tensão do alvo que ele vai selecionar para poder cometer o crime esse modelo a gente usou equações diferenciais para ele eu não vou entrar em detalhe nas equações aqui porque eu acho que não convém nos resultados a gente tem as barras vermelhas que são os resultados da simulação e as barras vermelhas são as barras azuis são as barras dos dados empíricos da polícia que levam em consideração a hora do dia onde os assaltos ocorreram então se vocês observarem a gente teve uma correlação muito boa tem algumas horas que o erro é maior mas no geral o nosso modelo que é um modelo computacional que é alimentado simplesmente com dados do censo demográfico e cujas mecânicas as regras de tomada de decisão dos agentes se baseiam nesse princípio que eu apresentei anteriormente a gente consegue replicar de maneira satisfatória o padrão dos horários onde os roubos acontecem na cidade de Lagos a gente está calibrando o modelo agora e ajustando para poder tentar capturar o local onde esses crimes acontecem então aí a gente teria a partir daí a possibilidade de criar modelos preditores a partir de dados e com modelagem baseada em agentes onde a intenção aqui é fornecer para a polícia um material que a polícia possa utilizar por exemplo para definir a quantidade de policiais e as regiões que devem ser vigiadas de acordo com a hora do dia se a gente conseguir estabelecer um modelo que tenha uma curácia boa o modelo do contágio da covid por sua vez ele também é um modelo baseado em agentes onde a gente tem as pessoas como indivíduos e a gente leva em consideração a localização geoespacial que elas estão localizadas então a gente tem variáveis da doença então a gente tem a carga viral do indivíduo infectado que vai definir a chance da pessoa passar o vírus para frente a gente tem a questão do número de contatos físicos que cada pessoa tem e a gente tem algumas pesquisas que levantam esses dados então a gente sabe que de acordo com a faixa etária do indivíduo o número de contatos físicos ele muda a gente tem os possíveis graus de severidade da doença que varia de acordo com as características do indivíduo então na época que a gente lançou esse artigo ainda não tinha vacina e os dados estavam mudando mas a gente sabia que os idosos tinham uma probabilidade maior de desenvolver um grau de doença mais severo e pessoas com comorbidade também e a gente também leva em consideração ações de distanciamento social então o modelo ele tem que dar conta de por exemplo modelar o fato de que 30% da população levou o vírus a sério e eles estão tomando as medidas para poder se precaver então isso aí tem um impacto no geral a gente tem que levar isso em consideração e a demografia do espaço a ser modelado então a gente tem o mapinha da região a área azul seria Copacabana e a área vermelha seria Ipanema e essa parte cinza seria o complexo do Pavão Pavãozinho a gente escolheu essa área por ser uma área muito propícia para esse tipo de estudo porque atrás dessas três regiões tem só montanha e na frente tem mar então acaba sendo uma região até fechada e é onde há um nível de desigualdade social muito grande a gente tem praticamente as duas vizinhanças das mais abastadas do Rio de Janeiro que é Ipanema e Copacabana e tem uma favela e aí claro que os dados demográficos eles apresentaram para a gente as informações por exemplo a densidade demográfica nas favelas é muito maior então na favela por exemplo a média de pessoas que moram em cada casa é muito mais alta tem casas que você tem sete, oito, nove pessoas morando e uma casa com um cômodo com dois cômodos enquanto em Ipanema e Copacabana a média é de uma a duas pessoas em contrapartida a faixa etária das pessoas que moram em Ipanema e Copacabana é uma faixa etária mais alta então onde a doença causa casos mais graves que são os idosos isso acaba afetando mais os bairros de Ipanema e Copacabana por exemplo e a gente levou em consideração as comorbidades a gente sabe que nas favelas o índice de comorbidade é muito alto pela falta de saneamento pela falta de água tratada pela falta de recurso mesmo para que as pessoas possam desenvolver uma higiene minimamente saudável para que elas possam desenvolver outras doenças que são causadas pela falta de higienização e aí na época a gente tinha alguns dados da Covid então a gente levou em consideração por exemplo que entre os jovens 60% vão ser assintomáticos enquanto entre os idosos só 20% vão ser assintomáticos aí sintomas leves seria 20% aí pessoas que desenvolvem sintomas mais graves que precisam de hospitalização aí a gente já tem uma relação de 18 e 20 e na parte de casos graves onde as pessoas vão necessitar de UTI aí a gente tem que 2% dos jovens vão precisar de UTI enquanto os idosos são 40% e aí a gente tem todo o fluxo da doença do dia 0 até o dia 28 que são as informações que a gente tinha na época na época eles ainda estavam fazendo os estudos sobre a Covid e aí inclusive as probabilidades da pessoa vir a óbito e aí a gente teve acesso aos dados do Ministério da Saúde então a gente tinha uma noção de quantas UTIs cada que tinha na região para poder atender a população tanto da favela quanto de Ipanema e Copacabana e aí a gente simulou também os casos onde se o indivíduo chegasse no hospital e não tivesse UTI a pessoa vir a óbito de forma muito rápida quase que imediata usamos o modelo CEIR também então dentro de cada agente do nosso modelo a gente tem aí esse fluxo da doença então a pessoa está susceptível até que ela é exposta à doença quando ela é exposta ao vírus ela começa a desenvolver o ciclo de infecção e aí ela passa a transmitir também essa carga viral e a transmissibilidade do vírus varia de acordo com os dias isso aí está presente no modelo também e aí a pessoa pode desenvolver sintomas ou não se ela não desenvolver sintomas ela passa para a categoria de UR que seriam os recuperados ou imunes na época a gente não tinha sido fechado questão sobre se era imune ou não então a gente fez uma simulação mais curta e considerou que a pessoa ficaria imune por um tempo e hoje a gente sabe que a pessoa pode se reinfectar então não é fato que para todo mundo a pessoa fique imune na verdade boa parte das pessoas elas podem se reinfectar se a pessoa desenvolver os sintomas aí a gente checa se o sintoma foi leve ou não se o sintoma for leve a gente coloca aquele agente do modelo em isolamento e aí ele recupera se o sintoma não for leve aí esse agente vai necessitar de hospitalização então a gente tem os leitos normais e tem os leitos de UTI e aí depois ele define se vai precisar de UTI ou não e aí se ele precisar da UTI aí a gente tem as probabilidades da pessoa virar óbito ou não de acordo com as características e de acordo com os dados que a gente tinha na época então a gente também usou ciência de dados a partir do que a gente tinha na mão para estabelecer essas probabilidades esse estudo os resultados dele foram basicamente os que a gente já esperava mesmo então a gente viu que na favela as pessoas têm menos acesso à saúde e o índice de morte é bem maior e a questão da transmissão é muito mais alta então o vírus se espalha na favela de forma muito mais fácil do que em Copacabana e em Ipanema porém pelo fato da faixa etária ser muito alta na região de Copacabana e Ipanema as chances das pessoas que estavam ali naquela região de contrair o vírus e vir a óbito eram maiores também e aí assim é claro a simulação mostrou o total despreparo do sistema de saúde para poder atender a todos os que estavam infectados esse trabalho foi publicado bem no começo da pandemia e infelizmente boa parte dos dados que a gente simulou eles acabaram se tornando realidade por conta da falta mesmo de preparo que a gente teve no início da pandemia e custou um tempo ainda para a gente conseguir ajustar criar os hospitais de campanha e outras formas de atender as pessoas esses são trabalhos então só para finalizar são trabalhos que a gente utilizou modelagem baseada em agentes com dados e que são trabalhos de muito sucesso a gente está tendo bastante feedback positivo dos dois trabalhos e a gente a palestra aqui eu quero agradecer a organização do Academile por ter me convidado a compartilhar com vocês esses poucos trabalhos que eu apresentei tem mais se vocês procurarem as minhas redes sociais vocês vão ter acesso a outros trabalhos também na parte de contagem social na parte de mídias sociais e eu fico à disposição também eu sou uma pessoa bastante acessível se vocês quiserem contactar depois por interesse em pesquisa por questão de parceria por perguntas relacionadas aos trabalhos eu fico totalmente à disposição eu quero deixar aqui algumas referências importantes que eu fui utilizando ao longo da apresentação para quem tiver interesse para poder utilizar depois e aí a gente passa para a interação eu acredito que provavelmente tem algumas perguntas aí algumas curiosidades a respeito do que foi falado e eu fico mais do que feliz de poder contribuir agora ao vivo então tá certo um abraço aí para todo mundo eu fico mais do que feliz eu fico mais do que feliz